Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado, o título de hoje é LUMOR, leia a inscrição para ver o preço promocional desse jogo com 75% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui, aproveite seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito na divulgação no canal, valeu mesmo hein! Pessoal, nunca perdi nada, é de graça se inscrever aqui no canal, dá essa força ai, valeu! LUMOR é um jogo de aventura quebra-cabeças e elementos de RPG em plataformas não linear com gráficos poligonais 3D texturizados sem controle total de câmera, apenas parcial com uma leve rotação. Você a princípio não pula, terá que obter o pulo encontrando essa ação, assim como se procurar direito encontrará colecionáveis e coletáveis pelo caminho. O patinho não é fácil de coletar, mas depois que pega a prática é tranquilo. Aqui vai o spoiler do tiozão japa, é só pular sobre ele e depois apertar o pulo sobre ele, que funcionará como um trampolim, para voltar de volta à plataforma antes de cair na água. Não é porque o jogo te mostra possíveis saídas que você não vai explorar passagens secretas. Para isso, basta encostar em todas as paredes para assim achá-las, para então encontrar um coletável ou colecionável. Vou ler a sinopse para vocês. Veja o renascimento de um gênero com Lumo, um adventure isométrico clássico com um toque moderno para gamers de todas as idades. Numa investida contemporânea ao esquecido gênero de plataforma isométrica, Lumo é um adventure desafiador e viciante para qualquer um que busque diversão. Mas para aqueles que vivenciaram os anos dourados dos videogames, os anos 80 e o começo dos anos 90, ou para aqueles que conhecem os jogos e a cultura daquela época, Lumo traz diversos pontos de contato com aqueles tempos, ajudando a construir uma experiência que fará você se sentir em casa. Com mais de 400 salas em quatro zonas únicas, seis minijogos escondidos e todos os tipos de segredos para descobrir, Lumo é uma verdadeira viagem de descobertas. O quanto você vai descobrir só vai depender do quanto você vai procurar. Hardware adicional necessário para interconectividade. Consulte a parte interna para saber detalhes. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para português brasileiro. Para variar, mais um jogo é só comprada em promoção com desconto 75%, 25% a mais com o Plus, a R$ 24,87. Vários até o dia 14 de dezembro de 2023 na PlayStation Store. Publicado por Thalamus digital Publishing Limited, Censura Livre, é para um jogo azul local, lançado em maio de 2016, e classificado como Aventura. Informação importante, é platinável. Teus, é um japa agradeço a sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL